Como Se Ainda Boeira da Estrada Desde menino Foi um grande boiadeiro Um verdadeiro Herói da profissão Agora velho Já no poente da vida No terraço da avenida E de recordação E sobre as raças Da miragem viajando Com a boiada vai gritando Nos confins da mocidade Mas nesta vida Misteriosa e tão pequena Hoje ele é Apenas Boiadeiro da saudade Ele repete Através dessas miragens Lindas viagens Que outra hora realizou E até revê Acabou Pinha de olhos ver Quem só a rede Muitas vezes se apagou E na sequência E na sequência desse clipe emocionante Com a boiada Que outra hora Que outra hora E na sequência Aos madrigais dos lindos tempos de quimera E até sente aquela brisa perfumada Nas madrugadas da divina primavera E na ilusão dessa ilusão ele consegue Viver alegre feito um menino inocente Melhor assim do que viver se maldizendo E até se esquecendo o inferno também E sobre as asas da viagem viajando Com a boiada vai gritando no conflito da mocidade Mas nesta vida misteriosa e tão pequena Hoje ele é apenas boiadeiro da saudade